Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo da série Bolinas Visita. Eu sou o Matheus e vou trazer vocês comigo hoje para acompanhar esse apartamento fantástico aqui no edifício Villa-Lobos, o mais moderno disponível à venda no prédio. Eu tenho certeza que vocês vão amar, porque aqui a gente tem 257 metros quadrados, um living enorme, a gente tem 4 suítes e ainda um escritório. Tudo isso muito perto do Serete e do Shopping Anália Franco. Vem comigo ver todos os detalhes. Vamos iniciar falando desse living. Para quem não conhece a planta do Villa-Lobos, ela é uma planta que você, com um bom arquiteto, que é o caso aqui nesse apartamento, consegue abrir e deixar essa planta sensacional, super moderna e enorme a parte do living. Então, por exemplo, onde você tinha divisórias de ambientes antes, hoje elas não existem mais e a mobília que dita a harmonização de cada espaço. Então, por exemplo, a gente tem aqui na direita uma sala de TV super espaçosa, que a mobília compõe todo esse cenário, com a televisão, com o rack, com a iluminação. E aqui na minha esquerda, a gente já tem uma sala de estar, que também está muito bem ambientada. Seguindo nesse caminho, a gente tem a varanda. Na planta original, aqui tinha uma porta de correr e essa varanda era bloqueada, do restante do apartamento, você tinha uma porta. Hoje em dia, essa porta não existe mais, foi tudo integrado e você tem esse super espaço que te dá a varanda direto para o miolo do Anália Franco. O Villa-Lobos talvez esteja no marco zero, ele é uma das referências de localização do Anália Franco. Porque essa rua que ele está, essa esquina que ele está, sem dúvida nenhuma, é onde se refere quando a gente fala na melhor localização, no miolo do bairro. O Villa-Lobos, ele está exatamente no marco zero de tudo isso. E você ter uma planta moderna aqui, sem dúvida nenhuma, agrega muito valor ao apartamento. Seguindo nessa direção, para cá a gente tem uma belíssima sala de lareira. Um detalhe que eu gosto muito aqui no apartamento é esse vidro, que compõe a quina dessa planta. E você tem uma área arborizada de paisagismo. O Villa-Lobos tem um trabalho de paisagismo gigante, no lazer, em volta do prédio. Então, ele é um prédio que fica destacado pelo seu paisagismo, muita área verde. A gente tem uma sala de jantar aqui para facilmente 10 pessoas. Uma belíssima mesa, lustre também ali com todas as micropartículas muito bonitas. E além disso, a gente chega aqui num jardim de inverno, numa quina de varanda, que está bem legal também para você ter suas plantas. Você ter, se você quiser, por exemplo, uma mesinha de estudos. Você pode ter um canto de leitura. Esse espaço aqui atrás de mim é muito emblemático, porque ele é algo que você só tem no Villa-Lobos. É muito legal de ter esse espaço aqui. Nessa parte aqui, eu vou para a parte da sala de TV de novo. Então, eu andando para cá, eu saio aqui, onde vocês me viram no começo do vídeo. O que é o legal do Villa-Lobos que eu vou mostrar para vocês? Além dele ter todo esse espaço, vocês devem estar se perguntando Ah, cadê a varanda gourmet? Cadê a área gourmet? Vou mostrar agora. A gente seguindo esse caminho, vocês têm duas portas como referência. Primeira a porta da cozinha, que é o que eu vou mostrar agora para vocês. E depois a porta da varanda, do espaço gourmet com a churrasqueira, a pia e tudo mais. Entrando aqui na cozinha, a gente vai ter um excelente espaço para você que gosta de gastronomia. A cozinha do Villa-Lobos é uma cozinha bem característica, porque ela não é aquelas cozinhas americanas, apertada, corredor. Não, é uma cozinha mesmo. Então, olha só todo o espaço de bancada que a gente tem. Enorme. Muitos armários, armários assim que você vai com certeza ter armário até sobrando, dá para falar. Não vai te faltar, você tem espaço aqui sem dúvida nenhuma para te receber com muito conforto nesse apartamento. E aqui dando a volta, a gente chega na parte da geladeira e mais bancadas. Além disso, aqui tem uma ótima área de serviço, eu não vou mostrar para vocês. Está nas costas do Marcos, do câmera. E eu não vou mostrar para vocês porque tem itens pessoais do proprietário, fico devendo. Mas você que vem visitar vai conseguir ver pessoalmente, que é uma área de serviço gigantesca. A gente voltando aqui, chega na parte da varanda que eu comentei com vocês, que tem a churrasqueira. Então, ela é uma varanda para uma área isolada, onde você só pega as costas de prédio. Ou seja, não incomoda ninguém e ninguém te incomoda. E você tem um espaço para uma mesa de refeições, uma churrasqueira que olha o tamanho, um duto excelente. Construção da porte, vocês já sabem. E uma bela bancada com um passa-prato com a área da cozinha. Então, estou fazendo aqui o churrasco, pego algo da cozinha, coloco aqui, entrego algo para a cozinha. Sem dúvida nenhuma, é muito inteligente a configuração dessa planta. Agora, eu vou voltar aqui nessa direção, porque eu quero mostrar para vocês a parte íntima do apartamento. Só que não só a parte íntima, aqui também tem o lavabo e a entrada social e o escritório. Então, se você está assistindo o vídeo até aqui, não se esquece de clicar no gostei, é muito importante para a gente. E já vai comentando o que você mais gostou até agora desse apartamento. Eu quero saber a sua opinião sobre o que você está achando. Vem comigo conhecer. A gente passa por esse arco, basicamente, e estamos na entrada social do apartamento. Aqui você tem um hall, com essa porta belíssima, olha só que bonita que está essa porta, acabamento fantástico. Nas minhas costas, a gente tem um lavabo com tamanho excelente. Aqui, roupeiro, com esses vidros já todos, com esse recorte bem bonito, né? Então, você tem um roupeiro bem elegante. E nas minhas costas, a gente tem um escritório muito bem aproveitado, para duas pessoas, né? Então, pode ter um canto de estudo aqui, um canto de estudo aqui, aqui um computador, aqui um computador. Ah, quero fazer uma sala de jogos. Aqui é perfeito, porque aqui você pode ter, para duas pessoas, talvez, né? Tenho dois filhos que jogam muito, tenho os dois computadores gamer. Aqui e aqui, você resolve o seu problema, os dois jogam juntos, inclusive. Quero voltar por aqui, que aqui é o hall de separação dos dormitórios, das quatro suítes, todas com tamanho muito bom. A primeira, a gente enxerga logo aqui, na direita, bom espaço, né? Vocês vão reparar que, além de ter um bom banheiro, você tem um bom espaço de dormitório. E até se você quiser ter aqui, por exemplo, no canto, uma mesinha para home office, traz um pouco a cama, você conseguiria. Mas, nesse caso, tem um escritório enorme, então, não há necessidade, né? Quem utiliza aqui, utiliza o escritório. Seguindo para cá, outro dormitório está com cama de casal, essa suíte. Tamanho também muito bom, né? Olha só como comporta bem, armários por todo o ambiente, ar-condicionado, é bem importante frisar, tá? Ar-condicionado, projeto de som para o apartamento inteiro. Voltando aqui, a gente tem mais uma suíte, essa daqui também muito boa, o banheiro dessa é um pouco maior que as outras duas que eu mostrei. E, por fim, a gente chega na suíte master, que também está excelente, né? A suíte master aqui, você tem um enorme espaço de dormitório para te acomodar com uma cama king, plus até, né? A maior de todas, você tem aqui um rack excelente. E tem uma varanda, que eu particularmente gosto muito, que te joga para o miolo do Arnalha Franco, né? Numa região super tranquila, né? Sem barulho, sossegado. E, além disso, a gente tem o closet, muito bom closet, e também o banheiro da suíte master com essa cromoterapia e esse box, que olha só que lindo, que legal que fica. Sensacional. Sem dúvida nenhuma, um dos melhores apartamentos que a gente trouxe recentemente aqui para vocês. E, se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no gostei. Aqui embaixo estão todas as nossas redes sociais, para você entrar em contato, ouvir, visitar, conhecer pessoalmente essa maravilha no miolo do Jardim Anália Franco. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.